Chega o canal Chuá, começando mais um Tudo o que você quis saber sobre basquete, mas teve medo de perguntar. Estou aqui com uma das maiores feras da história do basquete, Marcelinho Machado. Prazer, irmão. Obrigado pela presença, irmão. Bom demais ter aqui com o time. Bom demais. Pô, Marcelinho Machado, que já ganhou tudo quanto é título, MVP, o cara que mais tem mundial na história do basquete. Bom demais. Bom demais. Bom demais. Bom demais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. FALTA ALGUMA COISA, MARCELIN, PARA VOCÊ, CARA? Competidor quer sempre mais, né? Quando começa a competir, começa a disputar qualquer coisa que seja, a gente quer sempre ganhar. Então, como é meu último ano, eu quero terminar com o título de NBB. É o que falta pra mim hoje. Você já deixou legado. O primeiro NBB foi campeão, foi MVP, tem a maior eficiência. E os caras me falam, chega no treino, você quer ganhar. O cara quer ganhar no coletivo. É o cara que mais treina e tal. Ganhar no coletivo, todo mundo quer. Agora, ganhar na parte física, ninguém quer. E na parte física também? Se puder dar duas voltas, eu dou. Agora não dá, né? 42 anos já fica um pouco mais complicado. Mas quando eu consegui, era assim. Puxava a parte física e a galera tinha que vir atrás. E assim, você tem um dom também do basquete, né? Eu conheci, eu tava jogando no basquete cearense no passado, tive a oportunidade de jogar com o Duda, Duda Machado. E o moleque tá no sangue, tá no DNA. Os caras matam bola. A gente ia em umas reuniõezinhas assim lá de colégio. Oito horas da manhã. Ele chegava lá com aquela cara de sono e tal. E aí passava uma bola pra ele num aro baixo. O cara tá matando bola. O cara tá matando bola também. Tá na família. O que você acha mesmo? Você acha que isso aí, essa dosagem entre treino e dom também faz parte disso? Cara, eu sou um cara que acredita muito em treino. Eu acho que o dom, se eu tivesse que definir, seria muito mais uma confiança que você tem de fazer qualquer coisa que seja. E essa confiança, pra mim, ela é adquirida depois de muito treinamento. Então, quando você fala que o Duda mete bola, é porque ele tem na cabeça dele que ele é metedor de bola. Agora, ele é metedor de bola porque ele treina pra isso. Então, eu acho que tudo vem de treinamento. Se você conseguir treinar e se fortalecer lá dentro, você acaba que tem um rendimento melhor. Eu penso assim. Isso é lindo porque, meu, você chega frio. Você arremessa a primeira bola do jogo como você arremessa a última. Aquela bola que você matou lá no pré-olímpico pra levar pra Olimpíada. Não sentiu. Chamou, chamou o pique, matou de três. Frio, passando na frente, dando a vaga. Eu tava em casa, chorei. Emocionei. Não, isso é verdade. Não foi só eu. Todos os basqueteiros, os caras vibraram. Tava todo mundo torcendo. Isso que é um negócio impressionante, né? Eu acho que foi um momento marcante. E eu tentei falar isso depois do jogo, quando a gente conseguiu a vaga. Foi um momento marcante não só pra quem tava ali, pra aqueles 12 jogadores daquela compreensão técnica, mas pro basquete brasileiro, né? Acho que a gente tava querendo viver aquele momento há muito tempo e a gente vinha não conseguindo. E a gente entrou um pouco desacreditado. A gente tava sem alguns jogadores importantes da NBA. O time da República Dominicana é muito forte com jogadores da NBA e tal. E a gente conseguiu a vaga naquele jogo ali que eu não vou esquecer nunca, cara. Do jeito que foi. Eu lembro, acho que o momento que você tá falando também é um lance livre que eu pego pra bater, que o jogo já tá meio que decidido. Aí eu começo a chorar e aí eu já comecei a imaginar minha família. Você e eu também. Porque, porra, a família sofre junto, né, cara? A família... A Gabi também chorando. A Gabi tá falando aqui, mas é, mas... É porque eu acho que foi um momento marcante mesmo. Pra todo mundo que vive o basquete no Brasil. Tô até arrepiado, velho. Na moral. Eu falo de usar a vontade de chorar de novo, né? É, então. Já dá pra se ligar. E assim, você já ganhou tudo. Eu acho que você merecia uma despedida estilo Kobe Bryant. Mas não só pelo Flamengo. O cara ganhou pelo Flamengo, ganhou pela seleção brasileira, jogou na Lituânia, foi vencedor. Então, eu imaginava você chegando num ginásio, o cara chegando pra jogar lá em Mogi, e Mogi cantando o seu nome. Uh, Marcelinho! Uh, Marcelinho! Sabe? Como tá sendo esse último ano pra você? E qual foi o momento mais marcante da sua carreira? Cara, tá sendo especial. Eu, quando começou a temporada, e eu declarei que seria minha última temporada, né? Que está sendo minha última temporada, eu sabia que eu ia viver um sentimento diferente em várias situações, por estar vivendo algumas situações pela última vez, né? Como você falou, eu joguei no Paulo Stanley. Foi meu último. Talvez tenha sido meu último jogo lá. E aí, pode ser um filme tudo que você viveu ali e tal. Eu tô me sentindo super respeitado por todos. Em todos os lugares que eu vou, eu me sinto respeitado. Eu acho que aqui no Brasil, a rivalidade é um pouco diferente do que ela é vista lá fora, talvez nos Estados Unidos. Eu entendo isso perfeitamente. Não dá pra mudar isso da noite pro dia. O Paulo Stanley fez uma homenagem legal, botou nas mídias sociais deles, depois do jogo, uma mensagem de carinho. A Liga tá fazendo várias homenagens legais também. Tô me sentindo super respeitado. O Flamengo nem se fala, né? Agora, se eu tiver que falar de um momento especial na minha carreira, é difícil, cara. Porque... São tantos, né? Foi campeão mundial de clubes, meu. Esse momento de botar o Brasil na Olimpíada depois de 16 anos sem jogar. É, eu ficaria com esses dois momentos. Ficaria com esses dois momentos. E aí, você adquiriu nada mais, nada menos do que o apelido de Marcezico. Você sabe disso? O cara é comparado ao Zico, meu irmão. O Zico tem uma estátua aqui na frente do clube. Eu já cheguei, na hora que eu cheguei pra cumprimentar ele, eu falei, pô, Marcezico, pensei que a sua ia estar do lado da do Zico. Não existe isso. Pra qualquer rubro negro, sabe que o Zico tá acima de qualquer um. Então, assim, o Zico é um cara que... É o meu ídolo, tirando o basquete, né? O ídolo do basquete é o Oscar, mas fora do basquete é ele. Eu lembro aqui, nesse campo que a gente tá gravando aqui atrás, eu jogava, onde é uma quadra de tênis, eu joguei pra Emirim, começava a treinar aqui, e às vezes eu saia do treino e ele tava batendo falta ali. E eu já tive a oportunidade de encontrar com ele, conversar com ele. Minha esposa até brinca, né? Que é o único cara que eu vou conversar e fico nervoso. Sabe, criança? Você chega e não consegue falar o que você pensa. Aí você fica... Eu fico tenso. Aí teve uma homenagem até na Estácio, que é a patrocinadora nossa e do canal dele também. E aí eu me emocionei. Foi muito legal poder transmitir isso pra ele, né? E senti dele um negócio legal. Ele falou assim, pô, que bom que eu pude te influenciar de alguma forma, né? Acho que essa... Isso aí é incrível. Isso aí guardar pra você isso aí, né? É, tá. Teu carinho mútuo. Pô, o cara sabe quem você é também. É, muito legal, muito legal. Poder investir num Flamengo é especial. Não, é demais. E aí, você não vestiu a 10 porque você veste a 4, mas entrou lá no Maraca e jogou muita bola no Maraca lá. Não teve esse episódio? Teve, teve. A pelada do Zico no final de ano, né? Solidária, que ele arrecada fundo pra doar, né? Eu tive o prazer de jogar uma vez, e me deram logo a 10. Que resposta! Deu a 10? Me deram a do Zico? Me deram a 10, mas eu joguei de volante. Eu tenho que saber o seu limite, entendeu? Eu joguei de volante, corri pra caramba lá, tá bom. O jogador consciente é assim, eu tenho que saber as limitações. Eu tenho que saber. Mas foi legal demais. Você é flamenguista mesmo, de nascença? Porque eu sei que seus pais, né, tive a oportunidade de conhecer lá jogando com o Duda, tive a oportunidade de conhecer o René. Gente finíssima, um cara extraordinário, um cara culto, um cara integrado. Fala de livro, fala de cinema, fala das viagens, fala muito de basquete. Foi jogador de basquete, né? Ele e seu tio, né, que foi um grande jogador também. Como chama seu tio? Sérgio Macarrão. Foi medalhista olímpico, Tóquio 64. Monstro. Um craque de bola. Então, você tá vendo que tá no DNA de longe. E a Cristina também, gente finíssima lá. E eles falavam que, né, acabavam os jogos aqui no Flamengo, desde pequeno, ou antes até do Flamengo, eles recebiam todo mundo em casa, levavam o time inteiro pra lá e faziam churrasco pra galera. Recebiam super bem. Essa aí foi a época do Clube das Acácias, né? Só para os pais mesmo para aguentar isso. Porque a gente jogava no Rio de Janeiro, na época a gente jogava todos os jogos, domingo às 11 horas da manhã. e a gente sempre saía do jogo, não importa. Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo. Saía todo mundo e ia lá pra casa dos meus pais, a gente fazia um churrascão lá, todo mundo confraternizando. Foi uma época bastante legal, assim, de confraternização e ver que a rivalidade ali é dentro da quadra, né? De querer ganhar e tal, mas que fora, a gente tem muita coisa em comum, né? Acaba que meu final é uma vida muito parecida e a gente acaba ensinando ele muito bem. Isso aí que você falou é muito legal, porque eu conheci o Marcelinho, já tinha jogado contra várias vezes e tal, e já admirava ele, né? Já era ídolo, pô. Já chegava pra ele e falava na quadra, falava, pô, você joga pra caralho, você é um ídolo, velho. Isso é verdade, você falava mesmo. E depois, sabe, nunca tive vergonha, tive humildade, eu admirava mesmo por vários momentos e tal. E aí quando eu conheci lá na casa do Duda, eu conheci num churrasco. Então era divertido. A gente tinha acabado de jogar, foi um jogo pesado lá e tal, acho que vocês ganharam, basquete cearense e Flamengo. Mas aí chegou lá, tava todo mundo junto e confraternizando, dando risada, e aí podendo contar a história, e você vê que o cara é humano, né? Você vê que esse monstro, esse mito é humano, velho. E essa história que você fala de ser rubro-negro, eu nasci rubro-negro, e meu pai era rubro-negro doente, de ir no Maracanã, de ir na rua Bariri, aonde fosse ele tava querendo levar a gente pra ver. E era uma geração privilegiada, né? A década de 80 do Flamengo foi a época mais vencedora, o futebol mais bonito que o Flamengo já jogou, com o Zico, né? Acho que marcou a época. Por circunstâncias da vida, ele foi trabalhar no Fluminense, e ele ficou, é normal isso, né? Ele ficou muito ligado ao Fluminense. e hoje ele é tricolor, virou a casaca total. Ele fala, é isso. Eu brinco com ele, eu falo, pô pai, lá no fundo você é Flamengo, porque uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Aí ele, não, eu já virei tricolor, mas quando é Flamengo, eu sinto ele meio dividido ainda. Ele tá meio dividido. Aí é bom, né? Isso aí é legal. Porque também eu sei de outros jogadores aí, que aconteceu a mesma coisa, hein? Ao contrário. Eu não vou citar nome, cara. Ele já falou, ele já falou, ele fez a matéria assumindo. Assumiu. Mas é isso, cara. Ele era o Olivinha, né? O Olivinha é monstro. Ele já fez a matéria, é bom esclarecer. É. Mas ele hoje é o Brunego que... Fanático. Não tem como ninguém questionar. Não tem como. O cara vive o Flamengo, todos os jovens e tal. E eu acho que é isso. Acho que meu pai viveu um pouco com isso ao contrário, hein? O Olivinha fez o caminho certo. A gente zoava o Oliveto. Oliveto, vou te entregar. Eu tinha uma foto lá, eu com a camisa do Corinthians e ele com a do Flu, quando eu tava... dividindo a liderança e tal. E eu falava, quando eu for jogar contra o Fla, eu vou botar essa foto dois dias antes. Ele evoluiu. O Olivinha evoluiu. Mas agora ele tá Flamengão mesmo e bate no peito. É nome da torcida gosta dele, é puta raça também, joga muito, Olivinha. Tá bom demais. Como você gosta de futebol, eu quero saber agora da sua liga do Cartola. Eu tô na liga do cara, eu sou ruim demais. Os caras estão querendo me rebaixar. Você tá dando meu filho. Eu tô... Meu filho de nove anos, e tá... Porra, chocolate você toda rodada. Os caras querem me tirar, os caras querem me rebaixar. Mas essa... Esse ano eu não posso sacanear ninguém porque eu fui muito mal. Fiquei lá imune, décimo será. Mas já ganhei. Liga do Xochó. Já ganhou? Já ganhei, já ganhei. É verdade isso aí? Porque eu só ouvi falar. Não, já ganhei, já ganhei. Dois, três anos atrás eu ganhei. O Olivinha é bom também. Meu irmão, o Ricardo, também é bom. O Duda não. Sem aposta. Sem aposta. Não tem dinheiro. É só brincadeira. Só brincadeira. Só vale a zoação. Só zoação todo jogo. Tem um grupo no Whatsapp, vale mais do que qualquer... Isso aí vale muito mais. É, vale muito mais. A zoeira vale muito mais. Os caras zoam tanto que eu preferia estar pagando dinheiro. Eu tenho que aguentar desses caras. Aí você me falou que o Oscar é um dos seus ídolos. Também sei que você é muito fã do Magic Johnson. Sim. Mas eu quero que você fale agora um pouquinho do atual. LeBron, que a gente já teve uma discussão ótima lá no churrasco. A eterna, quem é melhor? LeBron ou Colby? Mas eu quero que você fale um pouquinho sobre isso aí. Deixa eu só voltando. Quando você falou do Magic Johnson, por que o Magic Johnson foi meu primeiro ídolo da NBA? Hoje em dia, né, você pega os moleques, eles têm acesso... Meu filho, tem acesso ao jogo da NBA, assim, aperta dois botões no controle lá, entrou o jogo da NBA. Na minha época, cara, eu lembro que o primeiro jogo que eu vi aqui na casa do meu pai, aqui perto, eu tive que pegar uma antena, pegava só o HF, ele via atrás da televisão, botei a antena fora da janela, e via tudo... a imagem toda ruim e tal. E era um jogo Lakers e Detroit, uma final de campeonato. E o Magic Johnson no auge. Então, aquilo me marcou de uma maneira que... E aí eu comecei a acompanhar mais o jogo dele, a tentar acompanhar, que a gente não tinha tanto acesso como hoje, mas dava pra acompanhar um pouquinho. E o cara era fora de série, né? É um absurdo. Mas a comparação do Lebron, uns seis anos atrás, a galera começou a pegar no meu pé, que eu falei assim, o Lebron vai ser o único jogador que pode ser comparado ao Michael Jordan. Por que eu falava isso? Porque eu acho que ele, em termos de dominar o jogo, é o único que consegue fazer o que o Jordan fazia. É o mais dominante. É o mais dominante. Ele consegue dominar o jogo inteiro. É muito claro isso. E aí ele começou a ganhar campeonato um atrás do outro final, um atrás da outra. E aí agora, não sei se foi essa semana ou semana passada, saiu um comentário do próprio Jordan, falando que o que o Lebron tá jogando, ele não jogou nenhum momento da carreira dele. Olha lá! Veio da boca de quem? De quem? Mas eu acho o Jordan acima do Lebron ainda, não tô querendo dizer que não. Não é isso. Mas eu acho que abaixo do Jordan é o Lebron. Eu também acho. Eu sou fã do Lebron e eu também concordo nessa discussão. Eu sou fã do Kobe. Também sou. Fã do Kobe. O Kobe é um cara clutch, que nem você assim, da sua família. Joga muito. Um cara que não treme no final do jogo, mata as bolas, mas... É, você tá falando só de fora de série. Só dos caras... É, você tá falando de... Prateleira lá de cima. Melhor de todos os tempos. Exatamente. Eu queria falar isso. O Lebron, ele tem esse negócio de vez em quando, ele posta no Instagram, tomando um vinhozinho, ele do Enway. E a gente tem esse negócio aqui no Brasil, muitos técnicos meio bilingrados, com esse negócio de tomar um vinhozinho, tomar uma cervejinha no pós-jogo. Eu quero saber, assim... Eu, quando eu joguei lá em Mongia, eu tive o Paco Garcia como treinador. E ele vinha de uma cultura europeia que ele falava, pô, por que não tomar uma cervejinha após a vitória? Ele oferecia até no hotel. Sim. E assim, eu acho que só era um momento de confraternização do grupo. Sim. Então, pra mim nunca pegou nada. Eu acho que é uma besteira, assim, um milindre mesmo, de muitos técnicos brasileiros. Eu quero saber, tipo, o que você vê isso? Vindo de uma família boêmia. Vindo de uma família boêmia. Eu acho que são duas coisas. Não pode existir hipocrisia. Você falar, ah, não, não posso tomar um vinhozinho aqui ou uma cervejinha ali. Eu acho isso hipocrisia. Mas eu acho que, com relação às mídias sociais, você tem muita criança que te segue. E o atleta, ele tem que dar um exemplo. Eu penso assim. Então, eu acho que se tem muita criança te seguindo, de repente, eu como pai, eu olho pro meu filho, meu filho leva um maracanã, eu falo, pô, esse cara treina muito pra chegar até ali e tal. De repente, ele não vai ter o discernimento de ver uma foto de um cara com uma garrafa de cerveja e ter o filtro. Então, eu prefiro evitar. Não quer dizer que eu não beba meu vinho ou minha cerveja pela minha esposa, não é isso. Mas eu acho que, nas redes sociais, é bom você ter o controle disso. o cara tá acima mesmo. Esse cara, ele manja, ele é foda. Não, em redes sociais, acho que eu entrei há pouco tempo, porque eu também era muito retido, assim, eu achava um absurdo você abrir. Marcelino não tinha Instagram, agora tem Instagram, um dos mais populares aí do Brasil. tem um ano que eu abri o Instagram. Porque eu achava assim, se você pensasse há 15 anos atrás, pô, aí você fala assim, hoje eu tenho, sei lá, 200 mil pessoas me seguindo. eu tenho 20 mil, mas o cara fala, eu tenho 200 mil pessoas me seguindo. Pô, se fosse há 20 anos atrás, eu ia falar assim, pô, que isso é absurdo, cara. Ele tá atrás de você, quer saber o que é a tua vida. Cada um conta da sua vida, né? Mas hoje, acho que a sociedade mudou, né? A gente vive uma época que eu acho que ainda é uma transição. Eu acho que a gente já tá encontrando o caminho disso aí, o que é bom, o que não é. Eu aderi porque eu acho que faz parte. Hoje, eu com o meu Instagram, eu consigo atingir mais gente. E dialoga com seus fãs, né? Exatamente. Você tem um monte de fã que quer saber mais intimidade sua, mais números, mais... O dia a dia também, do atleta, uma viagem, de repente uma brincadeira no hotel. Isso é legal, né? Para o garoto estar ali vendo, para quem gosta do seu trabalho, acho que é legal, acho que soma. Não, e você falou, tem muita gente, tem muita criança, né, que segue o canal Chua e tal, e seus filhos são fãs, né? A Gabi sempre fala... Não, tem a história. Desculpa. Não, fala não. E é isso, como eu sei que eles gostam do canal Chua e tal, mandar um abraço aí, né, para eles, como telespectadores. Mandar um beijo para o Guga, Titi estão assistindo. O Guga não veio hoje, eu falei que a gente ia gravar, mas aconteceu alguma coisa que ele não pôde vir. Mas eu lembro que no Jogo das Estrelas de São Paulo, foi engraçado até, não sei se a Gabi vai lembrar. Claro! Foi a melhor mãe da minha vida! A gente estava comendo, acabou o Jogo das Estrelas de São Paulo, foi comendo uma lanchonete. Só quis! Sei! É, numa lanchonete, e aí a Gabi estava saindo. E eu falei, Oi, Gabi, isso aqui... Eu aceitei. Cara, o Guga, ele viu a Gabi, rapaz, posso ir lá? Mamãe, posso ir lá? Vai lá, cara, tira foto com ela. Aí foi lá, fez uma festa. Que demais, meu! Muito legal! E pra encerrar, Marcelinho, eu, como sou muito fã do basquete, gostaria mesmo, de verdade, de te ver, depois que você parar atrás das quadras, como dirigente, como treinador, trabalhando na associação dos atletas, o que você tem muito a acrescentar, sabe? Você é um cara muito diferenciado, viveu, jogou basquete de altíssimo nível, e tem uma cabeça diferenciada, tem uma criação, tem uma cultura diferente. Então eu queria saber, quais são os seus planos? Eu fiquei sabendo que você fez um curso do hobby, né? De coaching. Então eu quero saber, o que isso aí acrescentou também pra sua decisão, e que rumo você está pensando em tomar? Bom, vou começar pelo princípio. Eu tenho um projeto social, eu acho que a gente vive num país de muita desigualdade, e é o que eu tenho pra passar, talvez, pra ficar na minha carreira, o nome que eu conquistei, é poder dividir isso, usar o meu nome pra atingir mais gente, assim, de uma maneira mais direta. Então eu tenho um projeto social que eu fiz há 3, 4 anos, e a coisa não andou naquela época, e agora vai sair, a partir de fevereiro vai sair. E vai ser muito bacana, é um negócio que eu estou muito focado em fazer, porque eu acho que é importante, num país como o nosso, a gente vai dedicar um pouquinho, né? Sensacional. pra criançada. E eu quero viver em volta, como você falou, das quadras, né? Eu quero ajudar. Eu não sei exatamente ainda aonde, mas eu quero estar presente. Eu tenho outros projetos, que eu ainda não posso falar, porque ainda não saiu, mas eu tenho alguns projetos que estão pra sair. Mas, eu acho que é difícil você ficar fora, né? Depois de tudo que eu vivi no basquete, agora eu vou sair, vou abrir uma pet shop. Eu posso até abrir uma pet shop, mas eu vou continuar vivendo em volta do basquete, de alguma forma, sabe? Tá no sangue da família também, né? É, não tem jeito, não tem jeito. Agora é encontrar um caminho que eu me sinta confortável, que eu me sinta produzindo, e podendo fazer aquilo que eu acho certo, né? Encontrar esse caminho. E agradeço ao Pob, porque foi logo depois da Olimpêa de Londres, eles me chamaram, porque eles tinham um programa, na época era programa de assistência ao atleta, agora mudou o nome, eu esqueci agora. Porque eles ofereciam bolsas de faculdade, onde eu me formei em marketing, é um trabalho de coaching, junto com o Moreno, que é um coaching impressionante, o cara realmente é fera, me ajudou muito, e eu acho que ele abre um pouco a sua cabeça, né? Quando você faz o coaching, nada mais é do que você conversando com alguém, mas o cara não tá ali te mostrando o caminho, né? Você vai falando e ele vai te ajudando no caminho e tal, quem encontra o caminho é você mesmo, sabe? Eu fiquei muito satisfeito com o trabalho que eu fiz com ele, e outros atletas fizeram também, e eu acho que é isso, né? Eu acho que os atletas estão ganhando essa consciência de que tem que ser mais presentes e mais participativos em todo o processo do esporte, né? A gente não pode só viver a quadra, acabar e... Isso é importantíssimo. Eu vou embora e vocês que se viram aí, não. Isso. Eu acho que o atleta tem o know-how e o conhecimento pra ajudar as próximas gerações. Pra entender de onde veio, né? E contribuir com o que melhore, né? Exatamente. E é isso que eu quero fazer. E ó, eu como basqueteiro e representante da legião de todos os basqueteiros aqui do Brasil, eu te peço pra que continue aí, porque você tem muito a acrescentar. Já acrescentou como jogador, a gente já vibrou, e eu tenho certeza que você vai melhorar muito a qualidade do nosso basquetão aí. Muito bom. Obrigado, viu Marcelinho. Marcesico, monstro! Valeu. Valeu. Valeu, irmão. Valeu. Meu Deus! A gente conseguiu a entrevista com o Marcelinho! Eu quero o Marcelinho. Sério, sério. Mas assim que é bom. É. Obrigado, gente. Quando é difícil, é melhor. É isso, obrigado! Ah, meu Deus! Saiu! Será que ele vai estar lá? Será que ele vai estar lá? Se inscreve no canal, tá? Assim, por favor. Assiste a sua entrevista. Valeu, um beijo. Se inscreve nas redes sociais do Marcelinho também. Instagram tá bombando do Marcelinho, mas cabe em servir mais gente. Vai lá, vai atrás lá que tem muita história legal. Até tem uma de título, que ele perguntou, sabe? Fez uma promoção, sabe quantos títulos? Sabe quantos títulos joga aí pelo Flamengo? Desce aí. Não, essa aí, essa aí... Calma. Essa aí eu vou te falar como é que foi. É, fala. Mais uma. Mais uma pílula. Mais uma pílula. Não, vou te falar, vou te falar como é que foi. Eu falei, pô, chegamos a 10 mil seguidores do Instagram. Falei, pô, vou fazer uma promoção e soltar uma camisa. Beleza. Aí eu falei, tem que fazer uma pergunta. Vou botar uma imagem mais difícil assim, que o cara tem que parar pra pensar. Aí eu falei, quantos títulos eu tenho com camisa em Flamengo? Aí, tô em casa, no sofá assim, vem na televisão. Aí a Renata veio, minha esposa veio e falou assim, estão falando na tua rede social aí que você errou. Que não tinha nenhuma resposta certa. Não. Porque eu tinha falado que o cara que tinha acertado tinha respondido com 22 títulos. 22, viu? Mas na verdade era 21. A gente tá tentando ganhar um, cara. Esse cara tem 22. Na verdade era 21. Eu tinha contado algum errado, sei lá. Aí eu falei, caraca, meu irmão, e agora? Como é que eu faço? Aí eu tive que dar duas camisas. Eu já tinha prometido. E aí eu dei a camisa pra quem tinha acertado mesmo. E pode chegar o título esse ano aí, né? Aí já fica 22. Já era. Valeu, irmão. Valeu, irmão. Boa demais. Valeu. Um abraço.